Comunidade Sagrada do Coração de Jesus Comunidade Mãe do Divino Salvador Mãe do Divino Salvador Comunidade Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora de Fátima Setor Padre Zanella Comunidade Santo Expedito Comunidade Santa Cruz do Ipaterino Comunidade Alciane Comunidade Santa Cruz do Ipaterino Comunidade Matriz E agora com o canto de entrada Vamos receber a Nossa Senhora de Fátima Comunidade Santa Cruz do Ipaterino 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 É a palavra que lhe damos, lhe damos, lhe damos, lhe damos, lhe damos. Vida é a palavra de Deus, entreiada no meio do povo. Ele foi seu desejo e nos transformou, ensinando o nosso e ver o mundo todo. Vida é a palavra de Deus, entreiada no meio do povo. Ele foi seu desejo e nos transformou, ensinando o nosso e ver o mundo todo. Vida é a palavra de Deus, entreiada no meio do povo.